E aí, grande Carlos, olha, Carlos, quem é que tá ali, Carlos, olha, grande Arimatel, cantor de tapetinho, parceiro do grande... Manoel, Manoel, não é o Manoel Gomes, não, é o Manoel do Correio. E aí, como é que tá o repertório lá? Bom, Teinha? Primeira. Foram lá hoje, não? Caça o Festa Equador. E aí, vamos tocar onde? Então aí, a agenda tá cheia aí, Caça o Festa Equador. Ô, 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 Teinha, pra ser sincero, não, vamos deixar a timidez de lado, mas vamos só conversar e ser sincero, me diga uma coisa. Vocês cantam o quê? Seresta, hein? De tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Seresta, forró, né? Brega, eu vejo lá, eu acompanho de vez em quando as lives que o Ruininho faz. As lives boas, né, Teinha? Mas, Teinha, pelo que eu tô vendo, você tá dando uma pisa no grande... Manoel, corre, você tá cantando melhor, viu? Canta melhor. Canta melhor, né? Canta ou não canta, Caça? Ele canta melhor do que o Manoel ou não canta? Tá vendo aí? Ó, o Carlos é testemunho, né, Carlos? Carlos, dê um conselho aí, ensina ele a cantar alguma música aí. Dê um conselho aí, pega um repertório, liga uma música aí pra ele cantar. Esse canto é ele, ele manda o Correia, ele canta. Canta mais do que o Manoel, canta. Olha aí, Teinha, é sucesso, Teinha é sucesso em tapetinho. Valeu, Teia!